o canal é você viu o vídeo aí você que gostou aí no comecinho e tá continuando o vídeo vou falar sobre essa máquina que hoje porque eu me animei muito com esse astra 1.8 gente gl ano 2000 tá é um carro muito bom muito excelente ele tá chegando aí na capacidade dele toda é dos 110 cavalos dele aí gente a 5.400 rpm beleza é um carro assim para fazer outra passagem um carro super confortável aqui na meu colega aqui gente tem um gol e agora não dá aqui para ver mas ele tem um gol gente é um de ano 2013 e não se compara o conforto tá o conforto desse astra é incrível então vou mostrar para vocês um pouco da mecânica e fazer aí um pouco da retórica né qual os problemas que esse carro sempre apresentou e mais ou menos o curso do seu custo e benefício vou mostrar também internamente para mexer ele ele foi um pouco modificado gente então até o símbolo já não é mais o mesmo sabe foi pintado e eu vou mostrar esse detalhes para vocês feito colocar no fumê o padrão né gente fica legal para caramba a roda foi pintado de preto olha só a pista de vermelho isso aqui tudo foi feito em casa viu gente foi um trabalho feito em casa que o dono do carro fez e ficou muito bacana vou mostrar agora para vocês aqui dentro de abrir ele a chave gente ó que charme essa chavinha gente é show de bola né chave canivete bem detalhada bem legal aí gente a porta então esse carro aqui gente ele já tem quatro vidros elétricos tá ele não é aquele sistema igual muitos carros antigos tinham de ser dois vidros elétricos dianteiro claro e trazer o manivela mas não ele é são os quatro o estofado gente é muito confortável não é couro mas gente é muito confortável eu acho que isso aqui é um dos ingredientes que deixa o carro o segredo do conforto dele né o volante gente já não é do aça tá durante do aça é um outro esse aqui é um um volante de onyx se eu não me engano e foi comprado e colocado aqui gente tem farol de milha farol normal e esse carro tem led rl que eu vou mostrar para vocês é lindo 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 a não tem conta giros tá isso é normal dos carros 2000 eu sempre esqueço desse detalhe e acho muito fascinante isso é câmbio manual um somzinho paio né mas normalmente quando você comprar não vai ter esses detalhes são detalhes que o dono do carro acabou colocando e eu achei muito legal muito legal mesmo porta-malas a gente é super espaçoso tá é comparável aí com cruze é muito espaçoso realmente dá para viajar bem com sua família a vou mostrar para vocês um pouco do motor e o que realmente esse carro pode te apresentar de problemas quando você comprar um que é o comum né vamos abrir aqui ó normal né ó a fita de rl aí que a gente abre aqui bem galerinha que eu já abri o cofre do motor né e vou mostrar para vocês aqui qual é o problema é a princípio eu não vou poder mostrar muito assim falando mas eu vou tentar apontar os defeitos dele tá é esse carro aqui é por porque são esse carro já foi um pouco modificado ele tem fita de rl ele tem umas fitas leds lá dentro e tem um volante diferente então assim ele foi bem bem é como é que fala é é foi bem modificado ficou colorido ficou legal pra caramba mas assim na questão de motorização ele ainda está original ele está precisando bem originalidade dele ele apresenta só o esse carro foi apresentado só um defeito de no óleo que é um vazamento no cárter não vaza na combustão mas vaza no cárter mas de resto não tem problema nenhum isso é o que é impressionante tá é esse carro aí você vai encontrar de 9 mil a 18 mil reais dependendo do estado que ele esteja esse carro aqui foi comprado 9 mil e já foi colocado uns 6 mil reais nele então assim esse 6 mil reais foi feito elétrica mecânica é os mimos dele né como no farol e eu vou e eu quero apresentar para vocês é o que ele pode dar defeito porque normalmente você compra um carro isso eu vejo muito vídeo e é que a gente não fala muito de carro nesse nosso canal mas eu apaixonei por esse carro eu adorei esse carro e não consigo parar de falar nele é porque ele é um ele é um mimbo da gente né e outra ele tem difusor difusor no no acha é incrível gente o barulho fica alto para caramba até parece ter uma turbina é eu vou mostrar aqui para vocês esse detalhezinho que é o que dá mais problema hoje muitos carros e nesse carro não foi muito diferente nos encontrar gente radiador normal o radiador fica muito exposto né mas isso é uma isso era normal na época é caixa de fusíveis esse carro não tem uma pane elétrica normalmente como apresenta ômega assim é os que já foram muito utilizados já teve um dono que comprometeu o carro né é a varetinha de óleo gente a varetinha do óleo do gol do aça gel essa vareta aqui tá existe dois tipos de vareta uma vareta 2.0 e essa é a vareta do 1.8 isso acontece quando você compra o carro de acabar que a vareta vem diferente e aí vai problemas né aqui gente é marcha lenta esse marcha lenta é bosch é a melhor marca para você não ter problema no seu carro existe diversas mas muitas de um problema é cor favor boleta tbi gente tbi é um problema nesse carro tá é sério mesmo realmente o tbi dele é um problema e o tbi tá dando sinal desde quando foi comprado o tbi tá dando falha 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 só que nada grave assim ele deve tá gastando mais combustível que o normal mas nada que é para aqui e deixa a gente na rua mas é um defeito que você consertado aí para frente beleza agora vou mostrar para vocês ele ligado que é isso aqui ligado gente parece um taik parece um taikan não que é elétrico mas parece um macan esportivo isso é uma delícia vamos lá porque eu tremo muito quando eu vou gravar então vou pegar a chavinha né gente vocês vão ver que arrancada dele a ligada né parece que o motor de arranque está fraco gente mas já foi olhar no motor de arranque vela me e não é essa questão tá questão mesmo é que o chevrolet ele se arrasta para ligar e eu tenho um outro carro um eu tenho um cruze né esse carro aqui não é mesmo carro é de um amigo meu e ele e o meu cruze também se arrasta para ligar e olha que eu já procurei gente saber e nada vamos lá e ele parece que está engasgando sabe mas parece ser natural de outros astros de outros carros da que o chevrolet é ali é o freio tá a luz vai ficar aparecendo ali uma luz amarela de injeção mas é por conta do tbi então normalmente vai fazer isso quando eu acelero esse carro e não é por culpa da sonda lambda tá gente do difusor de futebol do difusor tá aqui né a alegria a brincadeira é isso aí gente como eu achei para vocês esse carro aqui tá muito valendo a pena você comprar ele tá quando eu falei de 9 a 18 mil reais aí depende do estado dele né e do dono anterior claro e cara compensa muito porque qualquer coisa que você colocar no carro pela taxa de inflação vai valer muito a pena é mais um detalhezinho gente eu quase esquecer e mostrar para vocês olha aqui a fita drl gente se eu não me engano essa fita está custando aí um 130 ou 140 mais ou menos para você comprar olha que legal parece aquela touro nova né mas é um astra 1.8 ano 2016 válvulas é um monstro é uma verdadeira lenda fica com deus se inscreve no nosso canal e até a próxima galerinha valeu